Estou em finanças já há mais de duas décadas. Comecei como estagiário na Ambev, lá no passado, década de 90 ainda. Da Ambev, fui para o setor de energia. Escola boa, né? Escola boa. Como estou na sua aula hoje, eu digo que tenho mancha no currículo. Mas de lá fui para o setor de energia. A Endesa tinha adquirido a Coelce na época e estava colocando um projeto de geração de energia. Então, o primeiro grande projeto de geração de energia, eu tive a oportunidade de participar na elaboração do Project Finance. Aí foi assim, eu já tinha interesse, já gostava de finanças. Aí, quando me deparei com aquele cenário, eu me apaixonei. Eu estou de fato na carreira que eu escolhi e aí, segui.